Você já pensou quanto você consome de água no seu dia a dia? Por dia, você bebe aproximadamente 2 litros de água, certo? Mas não é só desse modo que você consome água diariamente. Pensa, se você tomar um banho de 15 minutos por dia, são 9 litros de água gastos. Em um mês, são mais de 270 litros. Se você usar a privada 3 vezes ao dia, são 18 litros de água gastos. Em um mês, 324 litros. Então, se economizarmos muita água em casa, vamos salvar o mundo da falta de água, certo? Errou! Na verdade, segundo a ONU, o uso doméstico da água corresponde só a 8% da água consumida pelo ser humano. 22% estão na conta da indústria. E 70% vão para a agropecuária. 92% é muita coisa. Por que gastamos tanto nesses dois setores? Pois é, você não consome só a água que você vê. Na produção de tudo que a gente consome, há um gasto enorme de água. Desde o que você veste e usa, até o que você come. Não entendeu? Beleza, vamos contar uma história para você entender melhor. Para isso, nós temos um convidado especial. O bife. Sim, aquela carne suculenta tem uma longa história. Então, o bife vem do boi, certo? E o boi, como nós, bebe água. Muita água. Porque, diferente da gente, ele bebe 50 litros de água por dia. Em sua vida inteira, são mais de 40 mil litros de água. Isso sem contar a água contaminada pelos seus dejetos. Mas o consumo da água do boi não para só por aí. Bem, diferente da gente, o boi não rompa muitos produtos, né? Mas ele consome muita, muita comida ao longo da sua vida. Um boi come pouco mais de 10 mil quilos de alimento durante a sua vida. E é preciso muita água para regar toda essa comida. Para você ter uma ideia, um terço da água usada em agricultura é só para a produção de alimento, para a alimentação de animais que nós criamos para comer. Resumindo, são mais de 16 mil litros de água para cada quilo de carne. Isso, o seu bife de 200 gramas, gastou pouco mais de 3 mil litros de água para poder ser produzido. Isso são 11 meses de banho. A soma de toda essa água usada para produzir o seu bife é chamada de água virtual. Esse termo foi criado pelo professor inglês John Anthony Allen em 1993 para descrever a quantidade de água utilizada, de forma direta ou indireta, na produção de um bife. É toda a água gasta e em todo o seu processo produtivo, desde a retirada de matéria-prima, transporte, produção e consumo. Junto ao conceito de água virtual, nós temos a pegada hídrica. Os dois são bastante parecidos. A diferença é que, enquanto a água virtual fala do produto em si, a pegada hídrica se refere a indivíduos, comunidades ou empresas. A sua pegada hídrica envolve a água virtual de tudo que você consome. Mas ainda precisamos separar um pouco mais as coisas. Por isso, existem três tipos principais de pegada hídrica. A pegada hídrica azul é a quantidade de águas subterrâneas ou de superfície usadas no processo produtivo que não retornam ao local de captação. Por exemplo, a água utilizada na composição de um produto de limpeza, para poder diluir esses componentes. A pegada hídrica verde é o volume de água da chuva consumido durante o processo de produção. Por exemplo, na agricultura, ao regar uma plantação ou algo parecido. A pegada hídrica cinza é a quantidade de água necessária para diluir os poluentes relacionados à produção até uma concentração aceitável. Por exemplo, o uso da água na retirada dos componentes químicos que dão cor à calça jeans. Portanto, cada produto carrega uma história de gasto de água. Por exemplo, a água virtual de uma folha de sulfite é de 10 litros. A de uma maçã, 125 litros gastos. A de um computador, 1.500 litros. A de um frango, 2.828 litros. A de uma camiseta, 2.700 litros. A de um carro popular, a marca de 400 mil litros gastos. E quem diria, a de uma calça jeans, é de mais de 11 mil litros de água gastos no seu processo produtivo. Aliás, sabendo de tudo isso, podemos considerar então, que quando o Brasil transporta algum produto para outro país, estamos exportando toda a água virtual gasta na confecção desse produto. Assim, podemos falar que ocorre um mercado mundial de compra e venda de água virtual. É importante ter consciência de estudo, porque a ONU estima que, em 2030, as reservas hídricas do mundo podem encolher mais de 40%. Mas esse cenário, ele pode ser vertido com uma mudança drástica no consumo e gerenciamento de toda essa água. Os produtores, os governantes e os consumidores podem contribuir para essa situação. Como você pode ajudar nesse cenário? Nós temos 5 dicas práticas para que você consiga ajudar na reversão desse quadro tão trágico. Primeira dica. Divida sua pegada hídrica. Faça uso compartilhado de bens e serviços, como carro, computador, roupas, entre outras coisas. 2. Reduza o consumo de carne bovina, o alimento que mais gasta a água virtual de todos. 3. Aproveite os seus alimentos ao máximo, inclusive os taus, folhas, cascas e sementes. Existem várias receitas que dão conta de tudo isso. 4. Dê preferência a roupas usadas de brechós ou feiras de troca. E o mais importante, quando for comprar um produto, pergunte-se se você realmente precisa desse produto. Então vamos lá. 스� Posso cima de tudo isso. Tpanhol Mas pon pan Encálida E o mais importante, a partir que vai mudar um produto pra ver o33 PAS running E o mais importante, Brian E o mais importante dentro do nosso mesmo Porque lembrar uma probabilidade E a partir deste 적 Até a partir do nosso tempo E aí Do outro E aí E aí Tchau, tchau.